Eu, a Maria, nós estivemos hoje na Sidban e apresentou o Perfil da Mulher Bancária 2016. É uma semana de comemoração, semana de comemoração, né, no Dia Internacional da Mulher. Então nós estivemos hoje cedo lá, a Maria foi conversar e foi acompanhar, então, né, o Perfil da Mulher Bancária no Sindicato dos Bancários, aqui em Piracicaba. Pode soltar. Vamos falar agora com a Ângela, que é vice-presidente aqui do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Ângela, queria que você comentasse um pouquinho, né, a gente viu aí na pesquisa, né, esses dados técnicos que foram feitos aqui em 20 cidades, né, aqui em torno de Piracicaba. E essa questão dos salários, né, os grandes salários dos bancários, a gente percebeu que existe uma diferença muito grande entre os homens e as mulheres. É, realmente, né, esse dado, ele não é só local. Se você fizer um dado a nível de Brasil e a nível mundial, as mulheres que exercem o mesmo caso, os mesmos cargos que os homens, elas têm um salário 24% menor do que os homens. E no sistema financeiro não é diferente. Você pegou aí pela pesquisa, o número de mulheres que ganham acima de 10 mil é bem inferior. Chega a ser até quase 200% o homem ganhando mais do que a mulher, acima de 10 mil, 13 mil reais. Então, essa diferença existe no sistema financeiro, é muito gritante. Mas isso é a nível de Brasil e a nível de mundial existe essa pesquisa de que a mulher, por mais que ela se empodere, por mais que ela se forme, ainda o salário dela é 24% menor, no mesmo cargo que os homens. E a gente percebe também a questão dos cargos de chefia, de gerência dentro das agências. Isso em todas as áreas, a gente sabe, mas a gente infelizmente também percebeu aqui na pesquisa, né, do sindicato, que esses cargos também têm predominância masculina. Sim, quando você joga eles pelos números, você chega a ter 80% são homens na gerência geral e 20% são mulheres. Então, ainda é muito gritante a discriminação que existe das mulheres exercerem o cargo de gerência geral ainda no sistema financeiro. É aquilo que a gente fala, né? O empoderamento, ele não está na minha mão, ele não está na sua mão, não está na mão da empresa. É de todos. A partir do momento que você quer fazer com que a sua empresa cresça e tenha igualdade, é você dar oportunidade para que as mulheres, os negros, as negras, possam fazer parte daquilo. Capacidade toda já tem provado que sim. Então, a gente pode sim ter uma sociedade mais justa. É só a gente querer abraçar essa causa e ir em frente. Porque se a gente tiver uma sociedade mais justa e igualitária, com certeza o nosso país vai andar muito melhor do que está hoje. E o sistema financeiro, com certeza, vai agradecer muito. Porque a gente ainda encontra muita dificuldade, por mais que a mulher venha, ela estude, ela não tem a oportunidade de estar fazendo aquele trabalho que ela tem capacidade de estar fazendo. Então, o empoderamento é você dar oportunidade para as mulheres, principalmente onde ela não ocupe esses espaços. Olha, a gente sabe que hoje, né? O Dia Internacional da Mulher, todo dia é um dia de luta para a mulher, né? Brasileira e em todo lugar do mundo. A mulher luta dia a dia. Mas hoje, a gente merece também um dia de festa. Queria que você deixasse o recado para as bancárias, que a gente sabe que você é referência no meio. E elas estão assistindo a essa reportagem. Eu quero deixar um beijo no coração de todas vocês, hoje em especial. Que vocês estejam um dia iluminados, abençoados. Mas não esqueça de que a luta, ela não é todo dia, ela é toda hora. E contem sempre com a gente aqui no sindicato, porque o sindicato está aqui para defender, para que a gente possa ter um sistema financeiro e uma sociedade justa e igualitária para todos vocês. Um grande abraço e um beijo no coração de todas vocês. Vamos conversar agora com o Paiva, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Paiva, são oito anos da Semana da Mulher que o Sindicato promove. E abordando temas aí importantíssimos, não só no meio bancário, mas também aberto para toda a região. Essa é uma das grandes importâncias e do diferencial dessa semana que o Sindicato promove. Nós resolvemos, Maria, trabalhar um pouco mais cientificamente para dar respostas. E isso dá um pouco de trabalho, não tenha dúvida. Foram 1.356 pessoas entrevistadas em 20 cidades. Então, quando a gente traz esse dado, ele é irrefutável para o banco, porque é um dado técnico. Então, ao fazer oito anos, é porque nós temos uma equipe do Sindicato dos Bancários, que é uma equipe comprometida com a luta da mulher. Não é uma equipe que surge no dia da mulher entregando apenas uma rosa, mas é uma equipe que trabalha as diferenças, a discriminação e, a partir de detecção, cria ações políticas para combater. E nessa oitava edição, ainda dados alarmantes são encontrados. A mulher negra não chega a 1% do total das mulheres. Você tem ainda 20% de assédio moral sobre as mulheres. Você ainda encontra assédio sexual nos bancos, declarado de 1%, mas encontra assédio sexual que é inadmissível. Você ainda consegue encontrar que as mulheres estão mais formadas academicamente. Elas têm melhor formação do que o homem. No entanto, na mesma função, elas recebem menos. Então, todas essas questões nos induzem a um aprimoramento da luta em 2016, para que cheguemos em 2017 com um quadro diferente do apresentado hoje. E é isso que nós vamos fazer no sindicato, nos bancários e no que couber a uma ação legislativa. O mandato nosso também estará atuando para que essas diferenças cada vez mais diminuam e que a gente, de fato, empodere a mulher sem discriminação. Bom, mas enfim, são oito anos desse trabalho, né? Paiva do sindicato aqui em Piracicaba e por toda a região. Isso também em nível de Brasil, né? E a gente percebeu alguns pontos positivos, como, por exemplo, o aumento do tempo de banco das mulheres. Isso também foi significativo. Ah, sim. Além do aumento do tempo de banco delas, hoje, a quantidade de mulheres, ela já ultrapassa a 56% de mulheres no sistema financeiro. Porque ela foi conquistando esse espaço. Eu me lembro quando a ex-vereadora Cida Abbe dizia como é que foi a chegada dela no Banco do Brasil. Como olhavam para ela como sendo uma das poucas mulheres que trabalhavam no Banco do Brasil. Então, hoje, a mulher conquistou esse espaço, mas eu quero que ela conquiste um espaço e esse espaço esteja acolhedor a ela. Não é um espaço que esteja com discriminação, com assédio. Então, é isso que a gente transforma. Mas não tenha dúvida que essa conquista, ela reflete, inclusive, na nossa diretoria. Hoje, nós temos a diretoria de sindicatos do país com a maior participação de mulheres, se não estou enganado, chegando a 37 mulheres na diretoria. E conseguimos agora, no Congresso da Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, colocarmos, pela primeira vez na história, duas mulheres representando o sindicato dos bancários. Então, é um processo de conquista, de avanço, né? E no qual o sindicato e o mandato se colocam à disposição, como instrumento dessa conquista e desse avanço da mulher. Em todas as agências bancárias, hoje, nós estaremos distribuindo um cartão de reflexão para todas as mulheres que estiverem dentro da agência e um jornal para todas as bancárias, dimensionando um pouco essa luta e convidando a todos para participarem das ações que serão desenvolvidas na Câmara dos Vereadores e aqui no sindicato. Nós teremos importantes temas sendo debatidos, né? E também fazer aqui o nosso agradecimento pela parceria na luta. As mulheres têm sido um papel de resistência na luta pela sociedade mais justa, igualitária e fraterna e, muitas vezes, não trazendo apenas para o seu campo da luta da mulher, mas se incorporando na luta da sociedade. E as melhores lutas com os melhores resultados são aquelas em que as mulheres têm participação efetiva. Hoje, se nós não temos uma ação na Câmara dos Vereadores ainda mais próxima do que a sociedade quer, é porque ainda não temos representação de mulheres na Câmara o suficiente para levar essa sensibilidade social que a mulher tem para dentro da Câmara e fazer com que algumas cabeçaduras lá flexibilizem um pouco, hajam um pouco mais com o coração e possam dar resposta à sociedade do que ela precisa e não do que a gente precisa cada um individualmente. Está aí, então, o Cidban pensando na mulher bancária, tendo ações também, não somente para as mulheres que trabalham nos bancos, vai também para toda a sociedade. Os eventos são abertos, recebendo toda a sociedade Piracicabana, também da nossa região. E continua as ações, né, Maria? Continua sim. Olha, deixa eu chamar a população para comparecer amanhã, olha, às oito da manhã, na quarta-feira, vai ter uma mesa redonda. Olha que importante esse tema, pessoal. Nudes e os riscos das relações nas redes sociais. É importante que os pais participem dessa mesa redonda, a participação da doutora Clarista, a advogada, né, a psicóloga Juliana também e a delegada de Polícia Civil, Juliana Rich. Também à noite, no Salão Nobre, Rely de Campos Mendes, na rua José Caetano, vai ter o lançamento do livro Flores que Choram, do jornalista Leon Botão, tá bom? Então, olha, esse lançamento vai ser lá no Sindicato dos Bancários e a semana continua aí durante toda essa programação. Até sexta-feira tem palestras, mesas redondas também. Você pode conferir essa programação também no site do Sindibã, viu? Tá aí, então, toda a programação voltada para as mulheres. Mulheres de Piracicaba, parabéns! Dia Internacional das Mulheres! Dia Internacional das Mulheres!